E agora vamos com o Ingrid. Dificuldade 3,5. 5, 2, 5, 3, 3, 3, 3, 2. Ingrid Oliveira agora. Vamos lá, Ivan. É agora, Ivan. É agora. Salto de costas em parafuso, que é um salto que ela executa muito bem. Uma boa estratégia para começar com esse salto. 67,5. A maior marca até agora. Nós com a torcida da Ingrid Oliveira do Brasil. Bom salto. Foi um pouquinho para trás, mas ela executa muito bem. E a entrada na água da Ingrid é muito boa. Vamos aguardar as notas aí para ver se ela fica liderando entre os primeiros. Um salto em parafuso. Difícil. Dificuldade 3,2. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Já subi a ponta agora. Murilo Borges está ali em cima, já com as notas saindo no detalhe para você. 68,80 para a Ingrid, Ivan. É um salto que ela tem que fazer a parada de mão de forma lateral. Sincronia perfeita. Vamos lá. Marcou bem. Executou bem. E, típica entrada da Ingrid, entrando bem na água, espirrando pouco, vai ser considerado um bom salto. E é muito difícil, né? É muito difícil. Você tem que sair usando a força dos braços, sincronizar de forma perfeita e entrar na água. Considerado um bom salto. Sete. Ou seja, ela está na briga. 184, a melhor soma das notas até agora. A Ingrid, com o primeiro salto dela, 75, ela chega a 131. Ótimo. Está bem. Saiu muito bem, porém abriu um pouquinho antes e faltou um pouquinho. Vai ser considerado um salto satisfatório. Para um salto como esse, para a eliminatória, está bem. Está dentro da briga. É um salto difícil, porque exige a sincronia. A entrada dela com as pernas também tirou muita água. Exatamente. Ela faltou um pouquinho. Ela não entrou totalmente na vertical. Ou seja, ela manteve satisfatório, 5,5 e 6. Mas, para a final, tem que fazer essa pequena correção para que realmente saia do satisfatório para o bom. Vamos ver a nota da Ingrid. Esse foi o salto. Pois não, Murilo. Dificuldade 3 para ela agora, Ivan. Triple meio mortal para a frente, carpado. É um salto que ela executa muito bem e ela finaliza muito bem. Vamos torcer para que ela consiga agora. Vamos lá para o quarto salto de Ingrid Oliveira do Brasil. Bom salto, bom salto. Muito aplaudido. É um salto que, normalmente, ela sempre executa muito bem, porque ela tem uma entrada muito boa na água e ela tem uma figura bonita, Ingrid, né? Tem uma ponta de pé bonita, uma carpada bonita. Então, ela executou bem. Com certeza, vai ser executado um bom salto. Ótimo. Belos números. Média boa. 7,5 ali para ela. Ela tem a nota máxima. 67,50 para a Ingrid. Está de volta o top 5 da Ingrid. Está de volta. Falei para você que ia começar a subir agora? Ó, Fernandão, rapidamente aqui. Está 15 pontos agora atrás da Gundas e 2 pontinhos apenas atrás da Orozco. Vai para uma dificuldade 3,2 agora. Tem 246 no total, Ivan. Esse é o salto 3,5 mortal reverado grupado. É um salto muito bom da Ingrid. Ela sempre termina com ele, porque, realmente, é o salto que ela finaliza muito bem. Vamos torcer agora para que ela finalize bem. Vamos lá, Ingrid. Caprichar agora no seu quinto salto. O Brasil nos saltos ornamentais. Muito bom, muito bom. Esse salto dela é, realmente, muito bom. 3,5 mortal revirado grupado. Execução boa, saída boa. Fecha bem a grupada. Abre firme, ó. E assume a linha vertical. E quase não espirra água. Então, ela vai receber, com certeza, um 7,5 ao 8 nesse salto. Vamos aguardar a nota da Ingrid para ela entrar novamente. Quem sabe no top 3, entre as três primeiras. Aí o sorriso da Ingrid Oliveira. Oito, duas notas. 72 e vamos a 318,30. Saltaço de Ingrid Oliveira. Saltaço, saltaço, saltaço. Muito bom. Parabéns, Ingrid. Parabéns aos técnicos, ao Alia, a toda a delegação do Brasil pelo resultado incrível. Com certeza vai passar para a final. 8. Saltaço, saltaço. Saltaço, saltaço. Saltaço. Obrigado.